Jardim Boulevard Jockey Club, uma noite especialíssima. É o lançamento do desfile e o lançamento da carreira dela, na verdade, como estilista. É a Agatha Félix, mulher do Ricardo Almeida. Comecei a fazer calça de couro, óbvio que sempre o Ricardo por trás, fazendo as modelagens incríveis, eu lá com a minha equipe toda, aprendendo, vendo tecidos, conhecendo mais um pouco os recursos que o Ricardo pôde me dar para eu estar usando na alfaiataria, fez com que eu começasse a desenvolver a linha feminina. E ele mesmo falou, né? Eu falei, amor, você tem que abrir Ricardo Almeida, sei lá, feminino. Ele falou, não, eu mal nem dou conta do meu masculino, né? E monta você. Aí foi. Aí a ideia de pôr o meu nome, a Agatha Félix, foi dele. O maridão que, como sempre impecável, acompanhou tudo de perto. É interessante, assim, que todos os problemas que eu tive, eu tento afastar dela, desorientando a melhor assim, o assado. É lógico que muitas vezes a experiência não se transmite, né? A pessoa adquire. Então, às vezes a pessoa não acredita muito, mas depois ela acaba vendo que a idade, o tempo de trabalho acaba contando bastante. Hoje ela vê o que eu falo, porque mulher normalmente é mais ansiosa, né? Que é tudo para ontem, né? Isso é um problema. Mas isso são todas as mulheres. É apenas um detalhe, né? Então, às vezes é um pouco difícil acertar esse timing, né? Mas ela está indo bem. Agatha Félix, que é publicitária e já foi modelo, começou a carreira de estilista por causa do filho. A partir que nasceu o meu, o Ricardinho, o nosso filho, que eu senti uma ausência no mercado de camisas, mas com um tom de lilás, lavanda, com rosa. Agatha não teve dúvidas, desenhou e confeccionou as camisas para o filho Ricardo. Pegou gosto pela coisa e sentiu que poderia ir mais além. E foi. Começou a fazer as próprias peças de roupas. A mulher, quanto mais você valoriza a silhueta dela, eu acho que fica incrível. Mas a alfaiataria, ela tem que ter o ar de sofisticação, sensualidade. A mulher não pode perder nunca a feminilidade dela. Não é essa a proposta. A proposta é ao contrário, é fazer da alfaiataria, ela se preocupar sempre com a beleza, né? Com a delicadeza, sensualidade. E é isso que eu estou querendo mostrar hoje aqui. Ela tem muito bom gosto, ela tem uma certa sofisticação, que ela acabou ganhando mais ainda casada com o Ricardo. Ela é uma roupa prática, uma roupa elegante, a qualidade dos tecidos é maravilhosa. Então, muitas vezes, eu confesso que eu tenho que já trabalhar vestida e ter um evento à noite. E eu vou impecável, porque o tecido é muito bom, a qualidade é excelente. No modelito clássico, Tiziane prestigiou o desfile ao lado do marido, Roberto Justos, que como um bom executivo, aprovou o que viu. A coisa da mulher executiva tem um limite muito importante, quer dizer, não pode ser... A vulgaridade não pode se misturar com sensualidade. Ela pode estar bonita, atraente, mas ela tem que ser muito discreta. Eu acho que o mundo executivo não permite esse tipo de deslize. Eu acho que não pode se confundir estações. E os homens são um pouco infantilóides, né? E se a mulher vai sensual demais, eles já não estão nem prestando atenção no que está acontecendo na reunião. Então, é importante que ela tenha essa postura e saiba se manter com uma dignidade, com uma postura de elegância, sem vulgaridade. É muito importante. Sensual, isso até pode ser, mas sem exagero. O corpo do corte da Ágata, que é bem justinho mesmo, modela o corpo. Não é aquelas roupas de executiva largas, né? Até porque eu acho que a sensualidade é importante. A Ágata Félix era só sorrisos, mas ela confessa que estava com um friozinho na barriga. Lentes, câmeras e o olhar mais crítico que ela poderia ter. O do professor e marido, Ricardo Almeida. Os poucos looks que eu vi estão muito legais, então eu acho que ela não vai ter problema de crítica. Não, 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 não.